A entrega do cartão Recomeçar, lá, Silvana, tem provocado muitas reclamações. É, tem gente dizendo que está cadastrado para receber o benefício, mas quando chega na Prefeitura de Mesquita, descobre que o nome não está ali na lista e aí tem que voltar para casa porque não consegue. Cadê o nome? Eita, que perrengue. Lucas Madureira, para muita gente, olha, a chuva, a perda, foi lá em janeiro. A gente já está aqui em abril, abril. E é um dinheiro que faz falta sempre, né? Sim, Fachel, Silvana, sempre faz falta, né? Bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Rio. Aqui em Mesquita, na Baixada Fluminense, a Prefeitura começou a fazer, na semana passada, a entrega do cartão Recomeçar, benefício que é oferecido pelo governo do Estado às pessoas que foram afetadas pelos temporais do começo deste ano, né? Aqui em Mesquita, a entrega do cartão Recomeçar está sendo tumultuada porque algumas pessoas que acreditavam ter direito ao benefício não tiveram o nome divulgado na lista que foi publicada, divulgada na semana passada nos diários oficiais do governo do Estado e também da Prefeitura aqui de Mesquita. Essa publicação no Diário Oficial da Prefeitura de Mesquita foi na última sexta-feira. Alguns moradores disseram que não tinham, não estavam com o nome nessa listagem, por isso procuraram aqui o Centro Cultural, esse Centro Cultural aqui no Centro de Mesquita para entender por que não foram escolhidas para receber esse benefício. A Prefeitura, no entanto, disse aos moradores que é responsável apenas por fazer esse cadastro, enviar ao governo do Estado e que é o governo do Estado que escolhe quem vai ou não vai ser beneficiado com o cartão Recomeçar. Ontem, algumas pessoas que estiveram aqui nesse Centro Cultural, no centro de Mesquita, na Baixada Fluminense, contaram ainda que chegaram a entrar em contato com a ELO, que é a operadora do cartão Recomeçar e que a empresa teria confirmado a essas pessoas que houve a emissão de cartões nos nomes desses moradores. Por isso, eles ficaram, então, confusos, sem entender por que não tinham aqui o cartão disponível para fazer a retirada. A gente separou trechos de entrevistas que foram gravadas com esses moradores. Vamos ver. Nós estamos ligando para a ELO, a ELO confirma que tem um cartão emitido no nosso nome. Quando nós chegamos aqui, eles pegam e falam que não existe cartão nenhum ali dentro e a gente já está cansado de escutar isso. Não é a primeira vez que acontece isso no nosso município. Já é a segunda vez que eu venho para cá. Já liguei, o pessoal da ELO já falou que o meu cartão já está aqui. Chega lá dentro, tem vários nomes igual meu. Só que quando chega na minha parte, o meu nome não está. A gente só quer uma explicação por que nossos cartões não estão aqui. Já liguei para a ELO, a ELO falou que o meu cartão foi emitido. Eles já estão empurrando. Um joga para o cara e um joga para cá. A gente está precisando que a nossa casa está... A nossa esquina foi destruída e eu não tenho mais nada. Eu só tenho um colchonete para me curtir em casa. Nossa produção entrou em contato agora há pouco com a ELO, a operadora do cartão Recomeçar, para obter um posicionamento. Estamos aguardando uma resposta. Já o governo do estado enviou uma nota à nossa produção. disse que já fez a entrega de uma primeira remessa do cartão Recomeçar para os moradores de várias cidades aqui na Baixada Fluminense, como, por exemplo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, Belforrocho, São João de Meriti e aqui em Mesquita. Afirmou ainda que uma nova lista está sendo analisada para saber se os possíveis beneficiários estão dentro dos critérios de elegibilidade do programa e que novas datas serão divulgadas em breve, ou seja, quem ainda não recebeu o cartão pode ser que receba nessa nova remessa. O governo do estado informou também que a operadora do cartão, nesse caso a ELO, não está apta a responder sobre a disponibilidade dele para o usuário. Informou que cabe à prefeitura, com a lista liberada pelo estado, confirmar e convocar quem vai receber o benefício. Por enquanto, a movimentação por aqui é essa, tinha apenas uma moradora aqui aguardando para fazer a retirada do cartão, sendo que essa moradora me explicou que o nome dela foi divulgado na listagem que foi publicada no Diário Oficial, então ela está só aguardando aqui a abertura do Centro Cultural para fazer a retirada do cartão, Fachel e Silvana. Olha, vamos deixar bem claro aí de quem é o problema, tá? A ELO aí é a operadora, a ELO vai fazer funcionar o cartão, vai imprimir o cartão e ela recebe uma lista e ela faz o que enviam para ela. O responsável pela confusão é prefeitura e governo do estado. A grande verdade é o seguinte, desde o início desse negócio aí do cartão recomeçar, é que a gente está vendo incompetência na capacidade de organizar, de listar, de cadastrar, de ver quem vai receber e quem não vai receber. É bem simples a história, ela não é complicada, ela é bem simples. E aí acaba ocasionando isso aí, porque vem na hora da promessa, na hora de... Aquela história, olha, nós vamos então atender as pessoas que foram atingidas e tal, tal, tal. Na hora da promessa, fala que as pessoas vão ganhar. Chega na hora do cadastro, aí começa. Cadastrou, faltou um documento, faltou uma informação, faz a fila, demora para o cadastro, a pessoa vai 200 vezes para a fila, vai para o lugar que não é, vai para outro, e aí fica jogando o cidadão de um lado para o outro. Isso era para ser emergencial. Janeiro, fevereiro, março, abril, quatro meses. Isso aí não é emergencial mais. Isso aí é serviço mal feito. Se fosse emergencial, era para o cartão estar liberado em janeiro. Logo depois do problema. Mas é sempre desse jeito. É sempre desse jeito que acontece. Então, sempre que acontecer assim, fique bem claro, tá? Cartão, já falei, não é a solução para a gente atingida por tragédia, por desgraça, por enchente. Não é assim que resolve. Vou dar um cartão, pronto, resolveu, já fiz minha parte. Não. Essas pessoas que foram atingidas pelas cheias, pelas chuvas, pela inundação, que perderam tudo, elas precisam de um lugar decente para morar. E o que elas precisam é de um projeto habitacional decente que funcione. E não um cartão lá que vai dar dinheiro lá para elas comprarem de novo as coisas que perderam para depois, quando vier a chuva, perder de novo. Seis horas e trinta e sete minutos.